Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i7, terceira geração, completo, com 16GB de memória, um SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual e para fechar um chave de ouro, tela touch. Ah, e a bateria, a vida útil dela está 100%. Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo e no final também tem uma surpresa. Então vamos lá, primeiro deixa eu mexer o mouse aqui, deixa eu vir aqui, botão direito, botão esquerdo, eu vou tentar fazer o vídeo aí no touch, então vamos lá. Começando aqui, deixa eu focalizar, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é o Intel Core i7-3632QM, terceira geração 2.20 com Turbo Boss, 16GB de memória DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então veja agora a cegueira. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo da inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o quanto é rápido ter um SSD na máquina. que eu não canso de falar e não canso de mostrar, porque tá aí, ó, o que falar disso, né? Não dá nem tempo de ficar explicando, ó, a máquina já ligou e já tá pronta para poder usar. Agora imagine usando ela. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. Peraí, deixa eu focalizar. O gerenciador, tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida... E microfone, tudo funcionando normal e vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Agora eu vou com o mouse, colocando o mouse aqui, ó, tá totalmente carregado. Nem calculou o botão direito e aqui ele vai mostrar o tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho. Vale lembrar, a bateria tá com a vida útil 100% e olha isso, não gastou nenhum por cento fazendo o vídeo. E por fim, vamos lá agora para o YouTube, tá? Então vamos pegar qualquer vídeo aqui, ó, já que é no touch. Mais um aqui. Mais um. Mais um. Olha a rapidez. Mais um. Mais um. E agora vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele tá bem conservada, por isso que eu sempre peço pro cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, né, aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Que você não vê em foto, claro. E o que eu falei da surpresa, ó, ele tá envelopado. Então tá aí a parte externa dele. Tá certo? E vamos ver o que ele tem. Olha a finura também do aparelho. Aqui a gente tem a entrada da fonte. USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0, leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Aqui fone de ouvido, USB 3.0 HDMI e entrada de cabo de rede. E tá aqui a descrição do aparelho. Tá? Tá até o ano ali, ó, 2014, que eu vou ter que deixar na descrição. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E lembre-se que somente aqui ainda você pode estar ganhando o HD portátil na compra do aparelho. É simples, fácil. Manda um print, confirma que ele tá inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, senão também esqueça aí de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais. Fica com Deus e até mais.